Amanhã de hoje começou com mais um acidente envolvendo carro e moto. A colisão de hoje aconteceu próximo das 8 horas, no entroncamento das ruas Ibi Porã, com a Guarani, entre esta Honda Bis e uma caminhonete Triton. Com a colisão, a condutora da motocicleta ficou ferida. Ela recebeu os primeiros socorros pelos profissionais do Corpo de Bombeiros, que a conduziram para a unidade de pronto atendimento aqui de Pato Branco.